Oi meninas, tudo bem? Com o pedido de todas vocês sobre infantil. Hoje eu vim comprar roupa pra Rávila, que as roupinhas dela já tá ruim. E vocês me pediram, uuuh, onde a gente compra roupa infantil, um preço bom pra mim comprar pra minha filha passar o final do ano, passar o dia a dia. Essa loja, eu já mostrei que isso aqui agora é o verão, o alto verão. Ó, dá pra ver umas coisas bem legais. Então é o paraíso do conjunto, muita coisa legal, eu vou mostrar tudo pra você, você vai amar essa loja. Vamos lá conferir? Deixa nos comentários, uuuh, quero ver mais vídeo dessa loja, eu gostei, quero ver mais, compartilha com a sua amiga. E vem aqui, é no Lago da Concórdia, no segundo piso, pertinho da escada rolante, eu vou mostrar pra você, você vai amar essa loja. Vamos lá. Bom meninas, a gente vai começar falando do masculino, porque todas as mamães me falam, uuuh, você não fala de masculino. Então hoje a gente vai focar bastante aqui nos masculinos, tá? Então vamos falar primeiro aqui dos moletons. Uuuh, não consigo encontrar moletons nessa época do ano, meu filho volta às aulas e eu não sei onde comprar. Olha só, R$20,00 você encontra aqui, tá bom? Vai até que tamanho? Até R$8,00 ou até o R$16,00? Tem até R$16,00, aí variam os preços. Tá bom. E tem também com punho e sem punho, também variam os preços. Esse aqui é com punho. Isso. Ele é R$20,00. Sem punho é quanto? Aí do 1 ao 3 é 15, do 4 ao 8 é 18. Então do 1 ao 3 é 15, do 4 ao 8 é 18. E a com punho eu tenho 10 e 12 que é 23 e sem punho, do 10 ao 16 que é 20. Tá, então dos 10 ao 16 com punho, sem punho, 20. Gente, me confundi um pouco, eu sei que vocês também vão estar confusos. Mas é assim, vai até o 16, aí tem com punho, sem punho, tem o valor... Olha só, a gente vai falar do 1 ao 3 já ficou R$15,00, gente. Mais barato que isso não tem. Eu acho que vale muito a pena, tá bom? Vem conferir. Amores, nesse final do ano eles não estão atendendo no WhatsApp, tá bom? Só na loja, tá bom? Tá uma loucura. Só vou mostrar pra vocês, ó. Hoje a segunda tá mega lotada, tá bom? Imagina eles terem que atender vocês, não vão conseguir. Então tem que vir até a loja. Olha esse conjunto. Esse valor é o preço do conjunto, né? R$20,00. Olha que graça. R$20,00. Olha esse conjunto, R$18,00. Esse R$15,00. Gente, preço show. Dentro do shopping do Lago da Concórdia, tá bom? É a feirinha da Concórdia. Super vale a pena. Olha esse shortinho. Que graça. R$15,00. Tudo que eu tô mostrando aqui é masculino, tá? Olha esse aqui por R$10,00. É de algodão, tecido bom, tá bom? Não é tecido ruim, é tecido bom. Olha essas regatinhas, que graça. Olha essa. Tem taquetel também. Olha a taquetel por R$10,00. Gente, preço muito bom, tá bom? R$10,00 a bermudinha e taquetel. Tem umas bermudas em sarja também por R$12,00, tá bom? Bem barato. Show. Pô, quero comprar no varejo. O preço que tá ali, tudo que tá aqui, você tá vendo, é no varejo, tá bom? Agora eu queria comprar no atacado. Como que funciona? Funciona assim. Você vai comprar seis modelos, seis peças por modelo. Então eu vou comprar seis desse aqui por modelo. Seis desse. E você vai tirar R$1,00 por peça, tá bom? Pode passar no cartão? Pode passar no cartão. Parcela, parcela. Se você comprar acima de R$100,00, já faz em duas vezes, tá bom? Meu, tá super fácil. Onde compra com cartão de crédito? Aqui você consegue comprar com cartão de crédito, tá bom? Você pode vir passar no cartão. Ru, não quero ser assaltada na rua, igual você foi. Porque a gente foi assaltado, viu gente? Você pode vir aqui e já passar no cartão de crédito. Olha só que legal. Essa blusinha por R$5,00. Tem calça jeans também, tá bom? R$28,00, R$45,00, R$35,00. E tem avulsas que você tá vendo aqui, ó. Todas essas peças avulsas. Vai até o R$16,00. Aquela ali de R$20,00 tem até o R$16,00 ou não? Até o R$8,00. Até o R$8,00. Então depende também o modelo, você tem que perguntar, tá bom? Mas tem peças aqui que vai até o R$16,00 sim. Então, em ponto juvenil você também encontra por aqui. Então vamos lá ver agora as peças femininas, tá bom? Os meninos conseguem comprar coisa boa. Camisetas regatas por R$5,00, por R$15,00, por R$20,00. Preço arrasador. R$15,00. Olha que graça. Eu amei. Olha aquele ali por R$15,00 também. Também é no caso das meninas. Os conjuntos vai até oito anos, tá bom? E peças avulsas você encontra até o R$16,00. Dependendo do modelinho. Então você tem que perguntar. Olha aquele do gatinho de R$15,00. Que show. Eu amei. Olha o do gatinho do lado. Esse conjunto aqui, que lindo. De calça. Com a blusinha. R$20,00. Tá show também. Olha essa daqui, gente. Que coisinha mais delicada. Eu amei. Esses daqui todos estão lindos. Aquele branquinho. Tá muito lindo. Tem também shot em póton. R$10,00. Tá bom? Esse daqui também é R$10,00. Esse aqui é lindo por R$12,00. Olha que gracinha. Coisinha mais linda. Tem o preto também. É em jeans, tá bom? Olha que coisa linda. Dos meninos fica desse lado. O bom dos meninos é desse lado. E das meninas é desse lado. Olha que linda. Olha que linda a placa que eles colocaram aqui. Paraíso dos conjuntos. Modo infantil. Toda a informação você vai ter aí certinho na descrição do vídeo. Olha esse que lindo. É uma saia. Com a blusinha. R$28,00. Gente. As duas peças. Esse preço. Aí tem esse aqui. Olha que linda essa sainha. R$13,00. Olha que coisinha mais fofinha. Por R$13,00. É short e saia. Ai. Ai. Que lindo esse short e saia. Meu Deus. Muito bom. Olha que lindo. R$15,00. Todas as blusinhas que estão ali. Muito linda. De algodão. Tá, gente? Coisa boa. Olha esse daqui por R$10,00. Tem R$10,00 também. R$10,00. Tem de R$10,00. Olha que lindo. O R$10,00. O R$10,00. Olha que graça aquele Johncinha. Olha que coisa mais linda. Tudo que você tá vendo aqui. Os preços. É de R$10,00. A peça mais cara deles é R$28,00. Se vocês verem aqui, tá? Puxa vida. Rui, queria comprar no cartão. Sim, gente. Aqui aceita cartão. Débito e crédito, tá bom? Não tenha créscimo. Isso que é o mais importante. Isso é bem fácil de chegar. Tem muita variedade, gente. É muito. Olha essa por R$12,00. Que coisinha delicada. Tem um torezinho aqui, olha. Gente, isso aqui é a minha anotação, tá bom? Sobre a loja, tá? Eu sempre tô com um papelzinho aqui. Depois eu sempre esqueço também. Aqui tá falando pra mim, no meu papelzinho, que eles vão trabalhar dia 24, dia 25 não vai trabalhar. Depois volta ao normal. Semana do ano novo. Trabalham até dia 30. 31 não abre. Primeiro não abre. Depois, no dia 2, já abre normal, tá bom? E vai direto. Não vai ter pausa. Só pausa no dia 24. Quer dizer, a pausa no dia 25. No dia 31 e no dia 1, tá bom? Mas depois, normal. Você pode vir e vir comprar aqui na loja, tá bom? Não quer ir na muvuca. Vou deixar pra ir em janeiro. Pode vir. Vai tá muvuca? Pode ser que sim, mas não como agora, tá bom? Mas você encontra muita coisa boa. O atendimento no WhatsApp deles está dando uma pausa. É só na loja mesmo, tá bom? Olha que lindo esse conjunto por 23. Gente, tem muita variedade. Eu vou fazer esse vídeo bem comprido pra que você possa ver com bastante calma. A gente não fazer nada corrido. Pra que você possa ter certeza no que você tá vendo. Porque você abre o olho, fecha o olho, passa a mão no olho aí. Não, não tô vendo isso. Tá muito barato. É isso mesmo. Você tá vendo isso e é isso que tá aqui. Olha esse conjuntinho por 18 reais. Eu amei. Com certeza eu vou levar as peças pra minha filha. Porque eu gosto muito dessa loja. Eu também consumo, tá bom, gente? Eu não só gravo, não. Eu também sou consumidora também. E é os lugares que eu indico. Eu sempre comprei na Paraíso dos Conjuntos. Eu venho comprar com a minha irmã. Tenho vídeos a gente vindo comprar aqui na loja. E hoje eu mostro com muita certeza do que eu tô falando. Pode vir comprar que você não se arrepende. A criança cresce. Ela cresce muito rápido. Então vale investir em peças de qualidade. Com preço bem acessível. Olha essa peça com túnel. É maravilhoso, né? Paraíso do Conjunto. Aqui no Lago da Concórdia. No Box G. Na verdade é o Corredor G, tá bom? Bem facinho de chegar por aqui. Eu amei. Calças legs por R$10,00. Puxa, eu quero levar ela para a escola. Uma calça básica. Quero gastar o dinheiro com a minha filha. Com peças para o dia a dia. Roupas para sair. Também tenho, tá bom? Tem muitas peças legais por aqui. E eu amei. E o preço é show. E é incrível mesmo. Olha isso aqui. Que coisinha mais delicada. É algodão, tá bom? É algodãozinho. Por quantos? Por quantos? R$13,00. Muito bom, né? Então é isso. A loja Paraíso do Conjunto está esperando você. Eu já passei por aqui. E a gente vem mostrar de novo. Começo de janeiro, se você quiser ver as promoções, algo a mais nessa loja, deixa aí um comentário. Ru, quero ver mais dessa loja. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Olha aquele conjunto. Gente, lembrando, hein? Vai até o 16 as peças avulsa. Então, Infanto e Juvenil você encontra aqui também. Dependendo da peça, tem até o 16 também. Tá bom? Nossa. Gente, aqui tá tão calor. Vai dar tão calor. Meu Deus do céu. Bom, a gente vai agora na outra loja da Paraíso do Conjunto. A gente vai lá na outra loja da Paraíso do Conjunto. Pra gente mostrar a outra unidade. Se você vem pro Brasão, sabe como chegar aqui. Tô com... Não, tá muito cheio na Lágua da Concórdia. Eu quero ir em outra. Eu vou te mostrar onde tem a outra deles. Então, são duas lojas que tem a Paraíso do Conjunto. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, amor, a gente tá aqui na segunda loja do Paraíso do Conjunto. Que fica aqui no box da Concórdia. Eu vou deixar aparecendo pra você o endereço. Tudo certinho. Aqui também tem as mesmas peças. Tá bom? Puxa, Ru. Tô passando lá na Lágua da Concórdia. Tá mega lotado lá. Vem, corre pra outra loja deles. Que também vai encontrar as mesmas peças. Tanto o feminino, quanto o masculino. Tudo igual. Tá bom? Eu só vim mostrar a loja. Que a loja também é grande. Tem variedade. O atendimento também deles. Puxa, a loja tá muito cheia. Não dá pra andar no Lágua da Concórdia. Porque a gente sabe que chega final de ano e fica mega lotado. Corre pra segunda loja deles também. Que vai ter o mesmo atendimento. As meninas estão aqui. Tem muita gente pra atender vocês. E é isso aí. 20 reais o conjuntinho. 18, 15. Olha que coisinha mais fofa. 12 até os 16 anos. Os conjuntos até os 8 anos. Aceita débito. Aceita cartão de crédito. Né? Você parcela também. Olha que bacana. Puxa, Ru. Eu gostei muito dessa blusinha de 10. Gostei daquela de 13. Mas eu não tô com dinheiro. Você pode vir pra só ser o cartão de crédito. Tá bom? Os preços é dignos de, meu, muito destaque. É muito bom os preços. É muito boa a peça. Eu compro pra minha filha. Eu vou comprar as peças também. Tá bom? Todas elas eu vou comprar. E vou trazer pra Rávila. Porque a gente consome também. Tá bom? Vestidinho de 18. Muita coisa maravilhosa. Você encontra por aqui. Olha só. Essas calças. Blusos. Tudo masculino. Vai até o 16 também. Tá bom? Os conjuntinhos. 18 reais. 23 reais. Tem calças também. Jeans. E tem muito conjuntinho também. Tá bom? Venha conseguir a loja. Amores. Estamos aqui na Paraíso. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.